O Governo Federal está mandando alerta para aproximadamente 7 milhões de pessoas que precisam refazer a atualização. Você que tem dúvidas sobre essa questão, eu tinha dito antes que tinha um prazo para um público até o dia 12 de abril. Quem fez a atualização até o dia 12 de abril seguiu recebendo em maio e voltará a receber em junho. Teve muita gente que deveria ter feito a atualização até o dia 12 de abril e passou dessa data, foi fazer depois, dia 20 de abril, 19 de abril, 24 de abril e aí agora saiu o resultado, muita gente ficou bloqueada. O Governo está avisando que qualquer mudança corra no CRAS e atualize. O Governo Federal está pegando no pé de muita gente e aí entra aquela questão. É verdade que o Governo prorrogou o prazo de atualização até dezembro? É verdade? É verdade, mas apenas para as famílias que moram no Rio Grande do Sul. O restante do Brasil segue normalmente. O Governo alerta que 7 milhões de famílias devem atualizar o Cádio Único. A não regularização pode resultar no cancelamento de benefícios. Muita gente precisa fazer a atualização e aí entra aquela questão. Alex, eu pertenço ao Público 1, Público 2, Público 6, Público 5, Público 3, que história é essa? Olha, para a gente não moer muito, para não complicar, entenda. Você mudou de endereço, de escola ou de casa? Tem que atualizar. Um filho nasceu ou um filho saiu da sua casa? Tem que atualizar. Houve mudanças na renda? Alguém começou a trabalhar? Tem que atualizar. Vacinação, bebês de 6 meses, 7 meses, 9 meses, crianças com 5 anos, a questão da vacina da Covid-19, né? Criança com 5 anos com algum tipo de comorbidade? Tem que atualizar. Quem tem crianças até 7 anos, mas não tem nenhuma comorbidade? Tem que fazer atualização, medição, vacinação, pesagem e tudo isso se faz no CRAS. Ô Alex, mulheres de 14 a 44 anos, tem que estar com a saúde em dia? Tem que estar. Essa é a fase da idade fértil. O governo está pegando no pé de muita gente, tá? Então, fiquem bastante atentos. São várias mensagens que o governo federal está enviando. Várias mensagens, tá? Então, se você ainda não fez sua atualização e precisa atualizar, corra no CRAS e faça. Mensagens como essa daqui que eu quero mostrar para você. Olha só, mensagem do Bolsa Família e aí aparece o traço, né? A linha identificando o número do CPF e o número do NIS. Aí isso aqui trata-se de regra de proteção. Para quem não sabe, eu disse, olha, a regra de proteção é a questão dos 218 reais. Se você ultrapassar esse valor por pessoa, entra na regra, fica só recebendo a metade. O problema é que tem muita gente que entrou na regra de proteção porque alguém trabalhava, marido, filho de maior, só que hoje está desempregado. Então, pode se inverter, isso pode. Então, essa mensagem está sendo enviada agora entre maio e o início do mês de junho. Mensagem do Bolsa Família. Identificamos que sua família tem uma nova renda e melhorou sua situação. Pelas regras do programa Bolsa Família, seu benefício não terá o cancelamento imediato. Você entrou na regra de proteção e pode continuar recebendo metade do valor que recebia antes, por até dois anos. Para isso, sua família deve seguir cumprindo as regras do Bolsa Família. Mais informações. Diz que social 121, código 72, tá? Então, tem muita gente nessa situação. Inclusive, gente, deixa eu destacar aqui também, por exemplo, essa escrita que mandou para gente, ela tinha recebido essa mensagem e disse, Alex, olha só a mensagem que chegou para mim aqui. Olha só. Bolsa Família, referente 450 reais, né? Aí tem aí o primeiro infância, 300 reais, que ela tem duas crianças, tá? Inclusive foi agora no mês de maio, no mês de maio, mês 5 e ainda tem o adicional de 200 reais. Aí o que é que chama atenção? Chegou a mensagem para ela também. Olha só a mensagem que chegou para ela. Deixa eu mostrar aqui, destacar para você. Essa mensagem que eu venho falando, tá? Mensagem que eu venho falando, que diz o seguinte, ó, mensagem do Bolsa Família, benefício cancelado. Identificamos que a sua família tem uma nova renda e melhorou sua situação pelas regras do programa Bolsa Família. E aí aquela mensagem que eu falei a você, né? Olha que situação. Aí, lógico que a mãe, né, essa mulher ficou aflita, disse, olha, volte no CRAS, refaça atualização, porque ela disse, Alex, o meu, eu tenho um filho que ele é de maior, ele trabalhava, sua renda realmente subiu, só que ele voltou a estar desempregado. Então, nesse caso, tem que voltar no CRAS e refazer a atualização com urgência, urgência, tá? Então, tem que ficar atento a isso aí. Olha, quem mora no Rio Grande do Sul realmente precisa atualizar só no final do ano, né? Foi prorrogado. Agora, só para quem mora no Rio Grande do Sul. Aliás, o governo federal já liberou aí o auxílio reconstrução, valor de 5.100 reais para 44 mil famílias, tá? Próxima semana, teremos a liberação de mais 100 mil famílias. Ao todo, serão 240 mil famílias que vão receber 5.100 reais do auxílio reconstrução. A prefeitura também, inclusive o governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Vem avisando que as prefeituras já estão ou pela metade da seleção ou estão concluindo as seleções. A lista das pessoas que vão receber os auxílios. Esse do governo federal já está sendo liberado, tá? 44 mil já estão com dinheiro liberado na conta, porque confirmaram os outros. As prefeituras estão concluindo a seleção e precisa as famílias acessar o site do auxílio reconstrução para poder confirmar as informações, se tem direito ou não, tá? Eu sempre lembro, se você mora do Rio Grande do Sul, você acessa esse site aqui que eu vou mostrar para você. Lembro que é só para o Rio Grande do Sul, viu gente? Ó, portal do cidadão destinado para moradores do Rio Grande do Sul acompanharem o seu benefício. Auxílio reconstrução. Você entra aqui com a sua conta golf.br, clica e faz o passo a passo, tá? Se não tiver uma conta golf.br, cria a conta golf.br. Também vou deixar esse link aqui no final do vídeo, aqui embaixo, para você pegar as informações, ok? Vai ter a liberação do auxílio SOS de 2 mil reais, 45 mil famílias. O governo já está praticamente tudo pronto, o governo do estado vai liberar 2 mil reais e também uma lista aí do auxílio volta por cima, que são 2 mil e 500 reais, tá? Inclusive, tem famílias que já receberam 5 mil e 100, pode receber agora ou 2 mil do SOS PIX, Rio Grande do Sul, ou pode receber 2 mil e 500 reais do programa volta por cima. Então pode acumular aí os 5 mil e 100 mais os 2 ou os 2 e 500, tá certo? Tranquilo? Esse programa é só para o Rio Grande do Sul. Agora, quem mora fora, eu já vi muita gente aí dizendo, olha que chegou esse auxílio para mim aqui pedindo para clicar no link para encher os dados. Eu não fiz, você já tinha me alertado. Pois é, gente. Tem muita gente aí caindo nesse golpe, tá? É o golpe do empréstimo Bolsa Família que ainda não começou, deverá começar agora em junho. Provavelmente o presidente Lula deve sancionar para começar depois da segunda quizena. Vai ter uma reunião do presidente Lula e dos seus ministros. Mas tem muita gente recebendo aí o golpe, né? Manda um link. Empréstimo, 6 mil reais, você tem direito. PIX de 5 mil e 100, você tem direito. Não existe essa história de links para você clicar. O governo não envia, tá? Esse tipo de informação. Então fiquem atentos a isso aí, ok? Bora dar uma olhadinha agora nos pagamentos. Pagamentos no mês de maio já foram encerrados. Pagamentos no mês de junho vão começar dia 17. Quando for no dia 9, né? 9 de junho. 9 de junho vai cair no domingo, né? Então deve ser dia 7, né? Dia 7 de junho, uma sexta-feira, ou dia 10. Dia 10. Então já vai começar aí a aparecer a atualização do aplicativo para você saber quanto você vai receber agora no mês de junho, quem terá direito a receber esses valores, ok, pessoal? Então é ficar aí atento a esses pagamentos. Bora dar uma olhadinha aqui aos pagamentos? Ó, lembrar que agora em junho tem listas, viu? Tem lista nova, famílias que vão entrar pela primeira vez. Vocês lembram que eu tenho dito que o governo ia abrir 20, mais de 20 mil vagas? E foi confirmado. Nessa quarta-feira, dia 28, aliás, dia 29, o governo pagou, liberou dinheiro para mais de 20 mil novas famílias que entraram de forma extraordinária lá no Rio Grande do Sul. Agora, nesse mês de junho, teremos pelo menos quatro ou cinco listas para todo o Brasil. Lista de desbloqueio, lista de retroativo, lista de regra de proteção, lista de Vale Gás. Você que nunca recebeu o Vale Gás, ó, hashtag quero meu Vale Gás no Bolsa Família já. A expectativa aumenta, né? Inclusive, a gente tá cobrando, tem vários parlamentares que também estão cobrando aí o presidente Lula liberar o que ele prometeu do Bolsa Internet e também do aumento do Bolsa Família, né? Tudo tá aumentando. O arroz tem lugar aí vendido a nove reais um quilo de arroz. Quanto é que tá o quilo de arroz na sua cidade, na sua região? Fala aqui a cidade. Eu perguntei isso no vídeo anterior. Muita gente disse, Alex, aqui eles estão limitando até a compra de arroz. A gente só pode comprar até três quilos de arroz. O arroz aqui tá 8,40, 8,60. Quanto é que tá na sua região? Tem lugar que eu já vi que passou dos nove reais, tá? É lamentável isso. O famoso feijão com arroz tá caro. E aí, lógico, é repassado esse aumento pra todo mundo, né? Que precisa comprar também arroz, né? Ó, as vagas novas do programa Pé de Meia serão também confirmadas pelo presidente Lula, viu? Ele já falou e agora no mês de junho vai sair no Diário Oficial da União um milhão e duzentas mil vagas. Essas vagas serão para o público, né? Adolescentes de quatorze a vinte e quatro anos, que estudam em escola pública, primeiro até o terceiro ano do ensino médio, que são cadastrados no card único. Porém, as famílias não podem estar recebendo o Bolsa Família. Essas vagas, um milhão e duzentas mil vagas serão selecionadas agora em junho. E as famílias, esses estudantes já vão receber também em junho, ok? Bora dar uma olhadinha aqui nos pagamentos, ó. Dia dezessete vai começar numa segunda-feira NIS 1, 18 NIS 2, 19 NIS 3, 20 de junho NIS 4, 21 de junho NIS 5, 24 de junho NIS 6, uma segunda-feira nesse caso, quem tem o NIS 6 pega no sábado dia 22. NIS 7, 25 de junho, dia 26 de junho NIS 8, 27 de junho NIS 9 e encerra com o NIS 0 dia 28 de junho. Portanto, os pagamentos que no próximo mês, mês de junho, vai começar junto aí nesse mês com Vale Gás. Vale Gás pra muita gente, tá? Alex, palavra pra hoje tem? Tem que ter, né gente? Palavra pra mim, palavra pra você, que diz no livro de Salmo 32, verso 7 Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, de alegres cânticos e livramentos me cercas. Olha que palavra maravilhosa, hein? Tu és o meu esconderijo, preserva-me na angústia, de alegres cânticos, de livramentos me cercas. Salmo 32 Que o Senhor, Ele é tudo na nossa vida, que a gente tem que confiar no Senhor em tudo, em todo momento, principalmente agora. Olha só, o que você vem acompanhando ultimamente? Cumprimento e profecias, perseguições, injustiças, fome, rumores de guerra, guerras. Olha esse desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, mais de 120 mil famílias desabrigadas, desalojadas. Olha o que tá acontecendo agora, além das guerras, Rússia e Ucrânia. Vários países se levantando contra Israel. Agora a China querendo pegar uma briga também aí com uma ilha, né? Que fica aí ao seu lado e já mandou aviso para os Estados Unidos. Não se meta, não se meta, né? Como se fosse uma provocação. Tudo isso é o cumprimento das profecias. Guerras, tsunamis, terremotos. Isso é a prova de que o nosso Salvador está voltando. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. Deus esteja em comunhão com o Senhor. Procure o Senhor enquanto dá tempo, enquanto as portas estão abertas, tá? A salvação nesse momento tá pra todos. Então, aproveite a oportunidade. Volte-se pro Senhor. Peça perdão do que você fez de errado e diga, Senhor, eu me arrependo, Pai. Eu quero ser uma nova criatura. E o Senhor vai, Ele vai examinar o seu coração, né? Coração é terra que ninguém sonda, apenas Deus. E quando Ele sonda, aí vê que você se arrependeu verdadeiramente a perdão dos pecados. E quando isso acontece, há festas no céu, tá? Porque quando a gente passa a aceitar Jesus Cristo como Salvador, tudo muda na nossa vida. Entenda. Deus quer o melhor pra você. É tanto que todo dia falamos aqui sobre isso. Arrependa-se. Volte-se pro caminho do Senhor. Você que estava longe, distante, de repente provou e depois saiu do caminho do Senhor, volte pro caminho do Senhor enquanto dá tempo. Jesus uma vez falou, livro de João 14,6, diz-se que Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, mas ninguém mesmo vai ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele dá vida. Não é essa vida passageira, a vida eterna. Essa vida é passageira. 30, 40, 50, 60 o cansaço começa a chegar. 70, né? Fadiga. Vida verdadeira. Afinal, onde você quer estar depois que partir dessa? Já parou pra pensar? Então volte-se pro caminho enquanto dá tempo. O caminho é o Senhor Jesus. Creia no Senhor que será salvo tu e tua casa. Amém? Amém, amados? Pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, irmãos. Participa de um grupo do WhatsApp. Pegue esse vídeo, manda pra esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra, tá? Faz isso. Faz a tua parte que a minha eu faço. Amém? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó. É pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo? O nome se inscrever. Se destacar de vermelho. Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Tô confiando em você, tá? Tranquilo? Muito bem. Ó, Pernambuco. Dia 5. Pagamentos para as mães solo. 300 reais. Uma nova lista será anunciada. E o abono, né? O abono natalino aí. 150 reais é lei. Estamos aguardando a qualquer momento esse calendário vai sair. Expectativa aumenta, tá? 150 reais para 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família que moram em Pernambuco. A qualquer momento essa lista vai ser anunciada aí pela governadora Raquel Lira. Estamos cobrando e na expectativa, tá? Chegar, se chegar qualquer mensagem para você pelo extrato do aplicativo, tá? Pelo aplicativo Caixa Tem. Se for mensagem de atualização, vá no Crais. Agora, nada, se for via WhatsApp, MSM, nada disso. Não clique. Dúvidas? Disque 121 ou então procure aí o Crais na sua região, ok? Dia de bênçãos. Estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram e estou na rádio. Rádio Brasil FM ponto rádio um dois três quatro cinco ponto com. O link fica aqui destacado e azul. Até a próxima, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.